Você tá prezando de emprego? Tá prezando, meu amigo e minha amiga? Presta atenção no que eu vou te falar. Tem um resort contratando camareira, supervisora de andares, manutencionista, zeladora e garçom, tá? Interessados podem deixar o currículo na Avenida Costa e Silva, número 3500. Ou enviar através do WhatsApp, tá bom? Que é o 999630035. Você conseguindo emprego, se Deus quiser, você vai conseguir? E aí, tira uma fotinho, manda pra nós aqui, porque a gente quer ver você aí se dando bem. Problemas existem, devem ser superados, entrega pra Deus, seu maior advogado. E vamos que vamos!